Olá, tudo bem? Como está você, espectador do YouTube, que está buscando saúde, melhora da qualidade de vida? Este canal está justamente nessa mesma busca. Bem-vindo ao nosso canal de psicomedicina. Eu digo nosso porque é nosso, é um espaço onde a gente vai poder discutir, onde a gente vai poder conversar, onde a gente vai poder trocar ideias sobre saúde e bem-estar. Baseados na medicina natural, na medicina verdadeira que vem da natureza, que nos deu a vida, que pode nos dar a saúde plena e duradoura. Meu nome é Marco Menelau, sou médico, pesquisador, estou aqui para trazer para vocês um assunto, um assunto que é delicado, que é o jejum intermitente, para falar hoje para vocês sobre as dificuldades em realização do jejum, que algumas pessoas podem não ter e que outras têm. Eu vou falar da minha experiência, essa é a minha experiência com o jejum, parte 2, a parte 1, eu lancei ontem. Eu vou falar sobre o jejum intermitente, esse jejum que a gente faz todos os dias, das 8 da noite até as 10 da manhã, mais ou menos 14 horas a 16 horas de jejum. Eu estou já há alguns dias fazendo esse jejum, estou sentindo uma melhora muito grande no meu bem-estar geral, estou emagrecendo com mais facilidade por conta do jejum, mas também estou sentindo alguns sintomas de desintoxicação, que é isso que pode acontecer com você. Vou dar aqui meu depoimento sobre isso. Vou falar nesse vídeo sobre as dificuldades na realização plena do jejum intermitente. E elas podem acontecer em maior ou menor grau, dependendo da pessoa. Mas antes de falar sobre o jejum, eu quero pedir a você nesse momento, se você não está inscrito, que se inscreva em nosso canal, dá a tua inscrição aí, no inscrever-se, clica no inscrever-se, clica no sininho também, aparece um sininho. Esse sininho é importante, porque se esse sininho estiver clicado, você vai receber as notificações a cada vídeo novo que eu postar, tá bom? Para você não perder nada no canal. E também, se for possível, se você gostar do vídeo, compartilha ele, dá o teu joinha e compartilha ele no WhatsApp, no Facebook, para poder esse canal ir para frente, tá bom? Gente, eu falei aqui, num vídeo que eu lancei ontem, sobre os três horários do metabolismo. A tríade metabólica de absorção, transformação e eliminação. A absorção acontece com muito mais força no horário entre 11 e 7 da noite. Então, esse é o horário que você deve comer. A transformação, que implica em anabolismo, catabolismo, e tem a ver com regeneração dos tecidos, reciclagem e utilização de nutrientes para a confecção de novas estruturas do corpo. Isso é muito importante para você se manter saudável. Ocorre entre as 7 da noite e mais ou menos as 4 da manhã. É nesse período que você repousa, que você vai dormir. Você vai repousar e dormir. É a noite. E é justamente nesse período em que o corpo se regenera, a partir da ação da melatonina e do hormônio do crescimento. São dois hormônios fundamentais nesse processo. E para que isso aconteça, você já precisa estar com os nutrientes que você absorveu no período de absorção, para serem utilizados pelo teu corpo, para a confecção de novos tecidos, novos órgãos, para a regeneração de proteínas que estejam danificadas. Em suma, para todo o processo de transformação do metabolismo, que implica em regeneração. Então, nesse período, também não é interessante você comer. Pode até comer pouco. Não vai trazer muita alteração. Mas é importante que nesse período você não esteja trabalhando. Porque o teu corpo precisa focar toda a atenção dele, toda a energia dele para a regeneração. Isso é fundamental para a saúde. Por isso que o sono é tão importante. Ele coincide com esse período em que o teu metabolismo está na fase de transformação. Após essa fase de transformação, em que você vai utilizar os nutrientes que você precisa para regenerar os tecidos, para reformar os tecidos, para você nascer novamente, que é o que acontece todas as noites, você vai sobrar toxinas e nutrientes que estão em excesso. E isso aí vai precisar ser deslocado para o período de eliminação, que é o terceiro período, que vai das quatro da manhã até as onze. É justamente nesse período de eliminação que você não deve comer. Então, você não deve comer em boa parte do período de transformação e no período de eliminação. A janela, que é o que nós chamamos de alimentação, ela deve estar presente exatamente coincidindo com o relógio biológico da absorção, que é entre onze da manhã e sete da noite. Eu expliquei isso aqui, estou explicando novamente. É muito interessante esse assunto aí, porque vai ajudar você a se conectar com o teu relógio biológico. Isso vai te dar muito mais saúde e bem-estar. Em primeiro lugar, você vai começar a eliminar melhores toxinas. Nosso corpo vive muito intoxicado, principalmente dos obesos. Um obeso é uma pessoa intoxicada, até que se prove o contrário. Porque uma das causas da obesidade é a defesa lipídica, que eu já falei aqui no canal sobre ela. O corpo está tão intoxicado que ele pega e cria mais e mais tecido adiposo, cada vez mais, cada vez mais gordura, para estocar essas toxinas que não está conseguindo eliminar. E essas toxinas são um perigo para danificar os tecidos, fazem mal, prejudicam e podem até matar você. Então, para não morrer intoxicado, o teu corpo lança a mão desse artifício para tirar a gordura do meio circulante e estocá-la no adipócito. Isso acontece durante vários anos, décadas. É o que ocorreu comigo. E agora, nesse processo de jejum intermitente que eu estou fazendo, eu estou pagando o preço, eu estou passando por crises de cura. Ontem eu estava ótimo, hoje eu já não estou tão bem. Hoje eu já senti o impacto dessas toxinas, porque no momento em que você está fazendo jejum intermitente, o teu corpo cria um ânimo. Ah, meu Deus, eu vou me livrar daquelas toxinas velhas que estão ali no tecido adiposo. Então, ele começa a jogar essas toxinas na corrente sanguínea para se livrar delas. Isso é muito bom. Mas esse processo envolve um gasto de energia. Isso aí exige do teu fígado, principalmente, um trabalho dobrado. Por isso é importante fazer uso da alcachofra, que vai ajudar o fígado a desintoxicar mais facilmente, vai dar uma forcinha para o fígado. A selimarina também é uma boa pedida. O chá de bolo também é uma boa pedida. Durante esse período em que você está fazendo jejum intermitente, se você estiver sentindo esses sintomas. Uma bastante água também é importante, para você suar mais, para você fazer, fazendo exercícios, eliminar essas toxinas, e também usar manteiga guia, que ajuda a eliminar as toxinas pelo intestino. Então, outra coisa que acontece, isso aí, em conjunto com essa eliminação de toxinas, que são moléculas, que são substâncias químicas venenosas, que você guarda no teu corpo, você também elimina a questão de emoções tóxicas, guardadas no teu inconsciente. Mexe com o teu emocional. E eu vou explicar por quê. No momento em que você começa a comer demais, muitas vezes, isso está relacionado à questão de você querer abafar os teus sentimentos com a comida. Você usa o alimento em excesso, comer muito, comer muito, comer muito, para não sentir as emoções que estão ali. Emoções de raiva, emoções de medo, emoções de tristeza. E aí, essa comida sendo estocada no tecido adiposo, guarda também essa energia emocional, que fica suprimida no inconsciente. No momento em que você começa a liberar, através do período de jejum e da desintoxicação, essas moléculas tóxicas, junto com elas, afloram também essas emoções que estavam guardadas. Muitas vezes de traumas do passado, que você guardou de muitos anos atrás. E essas emoções começam a vir à tona. É por isso que, nesse momento, é importante que você faça meditação, que você pratique o autoconhecimento, que você faça uma boa psicoterapia para ajudar você a colocar para fora toda essa carga emocional que está guardada, que o jejum vai ajudar a tirar também. Então, pensa nisso aí. É preciso trabalhar também a questão do emocional para você fazer uma boa limpeza em todos os níveis, tanto no biológico, quanto no emocional, quanto no espiritual também. Sabe-se que o jejum há milênios é utilizado para limpeza espiritual. Jesus Cristo falou isso aí na Bíblia. E tem uma relação entre uma coisa e outra. Então, é importante que você busque o apoio de um psicólogo, de uma boa psicoterapia, enquanto está fazendo esse jejum, se for necessário. Eu conheço muita gente que faz o jejum latinal e não sente nada. Depende de pessoa para pessoa. Sente muito pouco a reação dessa, de crise de cura. Está entendendo? Rapidamente fica bem. Eu sinto dor de cabeça, estou sentindo dor de cabeça ainda. Estou sentindo essas reações emocionais que, às vezes, levam você a chorar, a colocar para fora aquele sentimento que você guardou daquele episódio que você teve de trauma há um ano atrás. Você nem estava lembrado que aquilo estava guardado em você. Uma tristeza muito grande, uma raiva muito grande. E é preciso que você chore, que você coloque para fora. Você expurgue realmente toda essa energia que está guardada, tóxica, dentro de você. Porque uma energia tóxica, mental e emocional, afeta o corpo biológico, na somatização, provocando doenças. Então, é importante se livrar disso também. A meditação também é muito importante. E não esquecer de tomar bastante água enquanto está fazendo o período do jejum. A boa notícia é que chega um ponto em que essas toxinas são eliminadas, finalmente você vai ganhar mais saúde, esse emocional vai ser limpo e você vai cada vez tendo menos crises dessa. Mas é preciso perseverar. É preciso não fugir. É preciso não recuar diante disso. Uma coisa que também pode acontecer é que quando você está tendo essas reações emocionais, é você partir para comer novamente e para abafar tudo de novo. Porque você não quer lidar com essas emoções difíceis. Emoções de medo, muito grande que você teve em alguns episódios em sua vida, emoções de tristeza pela perda de um ente querido, pela perda de um namorado, de uma namorada, por problemas emocionais com a esposa, com o filho, com a filha. Tudo isso fica guardado. Então, você tem que lidar com essas emoções e você não quer lidar, então você come bastante para abafar tudo isso. Quando você come muito, você abafa. Isso é um processo que acontece. Você abafa esses sentimentos e empurra eles no inconsciente, reprime eles. Eles ficam lá guardados. Toda aquela energia fica guardada lá. Então, quando você faz o jejum, muitas vezes isso vem à tona. Não quer dizer que sempre vai vir à tona, não. Tem pessoas que fazem o jejum todo dia, matinal, e não tem nada. Mas tem pessoas que tem. Então, estou aqui falando nesse vídeo para falar das dificuldades que podem surgir no jejum intermitente. E é preciso que você persevere para não recuar. Porque se você recuar e começar a comer muito de novo para abafar esses sentimentos, você nunca vai conseguir se libertar da obesidade. Esse é um dos problemas da obesidade. A questão emocional e afetiva que está ligada a ela. Você quer suprimir os sentimentos que estão aflorando para você não senti-los, porque são dolorosos, através da comida, de comer muita, muita comida. Principalmente, muito carboidrato e muita gordura. Então, paciência e perseverança são remédios salutários para você passar por essa fase difícil do jejum intermitente. lembre-se que podem ocorrer diarreias, elas são sempre muito bem-vindas, se hidrate bastante, tome água de coco quando você estiver tendo a diarreia, porque vai ajudar você a se manter hidratado e não ter problemas de desidratação por conta da diarreia. Dores musculares também podem acontecer, não se assuste com isso. Câmbras também podem acontecer, cólicas, arritmias cardíacas, extracístoles, porque quando essas toxinas são mobilizadas, elas fluem pela corrente sanguínea, até que sejam eliminadas, elas podem provocar alguns sintomas. Então, esses sintomas são passageiros, essa é a boa notícia. E tudo isso não deixa de ser uma crise de cura na qual você vai evitar um monte de doenças. Isso é muito importante. Então, paciência e perseverança. Também podem ocorrer fases de sono. Eu passei por isso, passei uns três ou foi quatro dias com muito sono. Isso são as toxinas que estavam circulando e ao chegarem no cérebro produzem esse sintoma de sono. Eu me sentia como se tivesse dopado sem tomar nenhum remédio desses para dormir. Mas passou também. Essa fase passou. Também pode dar insônia também, por conta também das toxinas que estavam acumuladas em você. Então, nós vivemos um mundo e tem muita toxina. A gente não sabe o quanto, a gente perde a noção do quanto o mundo, o planeta inteiro está intoxicado. São muitas toxinas. e a gente se alimenta disso todos os dias. E o corpo chega a um ponto que fica saturado disso aí. Aí vem o câncer. Então, é preciso a gente limpar. A desintoxicação é sempre muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Então, o processo de jejum, além de ajudar você a emagrecer, de regular melhor o teu metabolismo, tirar você do fantasma da obesidade, também é um instrumento de desintoxicação fantástico. Isso tem o seu preço. pode ter o seu preço. Porque tem muita gente que não tem nada, ou quase nada. E tem gente que tem sintomas mais fortes. Então, se você está sentindo os sintomas fortes demais, faz a coisa de forma alternada. Num dia você faz o jejum intermitente, no outro você não faz. Num dia você... Até você sentir que a coisa está ficando mais leve. Então, faz um jejum somente de 12 horas durante uma semana, depois você aumenta para 14 horas. Porque quanto mais mais tempo você fizer o jejum, até as 16 horas, essa eliminação também vai ser mais rápida. E procura evitar comer porcaria. Porque não adianta de nada você estar limpando para depois estar sujando. Então, procurar comer muitas verduras cruas, orgânicas, frutas em abundância para ajudar nessa eliminação. Contato com a natureza, com as praças, abraçar as árvores, colocar o pé no chão das praças, na grama, o pé nu no chão, não colocar sapato. e também ir para a praia. Aqui eu estou apontando para cá, porque tem uma praia aqui do meu lado, certo? Ir para a praia, eu moro em Recife, você que mora no Rio de Janeiro, você que mora perto da praia, não deixe, não perca a oportunidade de ir para a praia. O mar é um local de desintoxicação, ele fortalece, ele estimula no corpo todo um processo de desintoxicação, ajuda nessa desintoxicação, porque fortalece a tua energia vital e você mais rapidamente vai eliminar essas toxinas que não são bem-vindas, nunca foram bem-vindas, que ficaram guardadas tanto tempo em você. Ok? Esse é o recado de hoje, fico feliz em poder compartilhar a minha experiência com vocês, estou me sentindo muito melhor com o jejum intermitente, mas estou aqui para falar para vocês a verdade de que em muitos casos é difícil, mas você não pode recuar, você deve perseverar. Ok? Um grande abraço, que Deus possa te abençoar com muita saúde e paz, é o que eu desejo sempre. Um grande abraço para você.